F***! 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 Para de sair daqui, caralho! Caralho! Atrapa o trabalho! Droga! F***! Droga! F***! Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. Tranquilla! Tranquilla! Nós cuidamos disso! Não, nenhum. O que é Rodrigo? Eu não sei, cara. Obrigado. Alguém tem que ir encontrar ele. Tudo está sob controle agora. Fique tranquilo. O que você fez com ele? O que você fez com ele? Ah, f***! Você está pedindo para se f***! Ah, você acertou, filho da p***! F***! 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 Jogging Bronco along would slow them down, but not much. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prop. You got to get out of here! Get out of here! Hey, fuck! Get out of here, fuck! . . . . . . They weren't far ahead. Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? . 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 Morre, filho da puta! Não vai ficar bem, senhor Marco! Tudo bem, senhor Marco! Tudo bem! Não vai ficar aqui, filho da puta! Tudo bem! Transcrição e Legendas Pedro Negri